Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre computação evolutiva, eu vou mostrar algumas coisas de computação evolutiva Eu já até mostrei algumas coisas aqui anteriormente no vídeo do Trackmania, dá uma clicada lá, dá uma assistida se você quiser Hoje eu vou compartilhar e vou mostrar algumas coisas de jogos, vou mostrar algumas coisas interessantes, alguns insights interessantes Algumas ideias importantes sobre computação evolutiva, aprendizado por reforço e essas coisas que são fundamentais na inteligência artificial avançada Estamos em nível avançado aqui hoje, então vamos lá Pessoal, sempre agradecendo todo mundo que deixou seu like, todo mundo que se inscreveu, os membros que estão apoiando aqui esse projeto maravilhoso Lembrando que a inteligência mil graus é o QI mais alto de todo o YouTube e nós estamos aqui insistentemente aumentando nosso QI a cada dia Então gente, já vamos lá, olha só, isso aqui já é o nosso robozão, esse cara aqui ele fez uma, vou mostrar uma simulação de alguns vídeos aqui Esse cara montou um robozão e ele tem que ganhar a corrida desse carinha aqui que está correndo aqui ó Isso aqui é uma inteligência artificial de uma boneca né, controlada completamente por uma IA Olha só a ideia que ele teve, ele quer fazer essa IA ganhar desse cara aqui ó, desse corredor aqui Tem que fazer 9.58 segundos, tá certo? E ele fez a bonequinha ali ó, essa bonequinha que vai correr e vai tentar ganhar Daí vocês depois assistem o vídeo inteiro aí, o link vai estar na descrição A ideia básica é que esse carinha aqui tem alguns ângulos, é como se fosse um robô mesmo, olha, ele é um robozinho E ele vai ser controlado por uma rede neural, esse aí vai estar dentro da cabeça dele, é a forma como ele raciocina E essa rede neural, ela vai controlar mais ou menos os ângulos, né, ela vai ter as entradas e vai ter as saídas E o que ela controla é isso aqui, são os ângulos das juntas E são ângulos de Euler, significa em graus, são ângulos em graus no eixo X, Y e Z Quem mexe com robótica vai saber que também dá pra usar com a ternion, dá pra utilizar algumas outras formas de você representar essas inclinações Mas basicamente o ângulo das juntas é, como é que esse braço aqui tá torto, tá torto pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, como é que ele funciona Então a rede neural aprende a controlar essas juntas E aqui ele fala ó, são 16 juntas, então assim, é coisa pra caramba e esse robôzinho tem que decidir o que ele vai mexer Ele vai encher de neurônio nessa rede neural aqui, a gente tá fazendo ó, a gente tá falando cada vez mais de neurônios, mas não se preocupa E esse neurônio aqui ó, vai meio que controlar o carinha E ele vai usar aprendizado por reforço, com essa técnica que se chama PPO né, a política de otimização proximal De forma bem resumida, essa palavra política, ela é um pouco difícil de entender, ela não é uma palavra muito cotidiana com o uso que ela tem aqui Imagina que você tem um político mesmo, um político E esse político falou assim ó, se você roubar chocolate no mercado, você vai pegar um dia de prisão Mas tem um outro político que diz o seguinte, se você roubar um chocolate, você vai ficar preso um ano Você tá entendendo ó, existe uma situação, roubar chocolate Roubar chocolate Só que esse cara diz uma coisa, diz uma consequência E esse cara diz outra consequência Esse aqui é um ano, esse aqui é um dia E basicamente quando a gente fala de política, quando a gente fala assim de policy, é disso que a gente tá falando No final do treinamento, esse cara vai ter que dizer o seguinte, na situação 1 eu faço ação 1 Na situação 2 eu faço ação 1 Na situação 3 eu faço ação 4 E por aí vai né, ele vai ter que descobrir qual que é a ação que ele tem que tomar E que no caso aqui, as ações são definir aquelas juntas lá A junta tem que tá no ângulo tal A junta 3 tem que tá no ângulo y A junta 4 tem que tá no ângulo y E por aí vai Sendo que são 3 ângulos né, x, y, z Então assim ó, é disso que a gente tá falando Essa é a tal da política E pra definir o que que vai ser a minha política Eu tenho que saber qual vai ser a minha recompensa Ou qual vai ser a minha punição Porque aí eu decido Como é que eu vou votar no político 1 ou no político 2 Se eu não sei qual que é o problema Então vamos dizer assim ó, se o cara que fala que é um ano Ou se o cara fala que é um dia Essa é a razão que eu vou discutir qual política que eu vou adotar Se vai ser a política 1 ou se vai ser a política 2 E no nosso caso aqui, vem da recompensa Vem da bananinha aqui que o macaquinho vai ganhar Se ganhar a recompensa, você vai pra um lado Se ganhar a outra recompensa, vai pro outro Algumas vezes essa recompensa aqui pode ser uma rede neural Nesse caso aqui, ele tá relacionando velocidade com recompensa Então, ou seja, a velocidade objetivo que ele tem é 11 metros por segundo Quando ele está a 1,61, por exemplo, metros por segundo A recompensa dele é 15 E isso varia né, conforme ó Conforme ele entendeu, vocês entenderam né Conforme vai aumentando a velocidade, vai aumentando a recompensa Sendo que a recompensa máxima é 11 metros por segundo E agora a coisa mais importante, a coisa mais divertida De todo aprendizado por recompensa Olha só o que acontece quando começa um aprendizado Isso aqui é a parte mais comum Olha lá, olha lá, olha lá É ver um carinha se estribuchando no chão E sempre que a gente vê esse cara se estribuchando no chão A gente já sabe que isso daí é aprendizado ou por reforço Ou algoritmo genético A gente já sabe que ver o bichinho se estribuchando no chão É alguma coisa muito errada Mas, querendo ou não Esse carinha vai começar a receber a recompensa E vai começar a aprender as políticas E com o tempo, essa coisa esquisitíssima aí Vai começar sim a andar E vai começar a correr E vai começar a fazer aquelas coisas Que a gente achava que nunca ia conseguir fazer E aí ele vai ficar se treinando Muitas épocas aqui ó 4 horas Depois de 8 horas Olha só, demora Isso aqui demora gente Já põe na cabeça que esse negócio demora Depois de 12 horas ó Depois de 12 horas Eu já tava aqui dando com uma cavalgada ali E aí ele vai fazer a primeira competição Pra saber se o cara vai ganhar ou não E aí ele coloca lá E toma um ferro legal Olha lá O cara foi embora E ele ficou esperando Que nem uma besta caída no chão O problema que ele tava tendo É que esse robozinho aqui Tava meio que galopando Ele dava a perna pra frente E uma perna pra trás Ele não dava uns passos E aí ele fez uma estratégia aqui De fazer esse cubinho verde aqui Ficar zanzando pra um lado e pro outro Pra ele forçar a usar as duas pernas E começar a correr com as duas pernas Então é isso que tá acontecendo No meio desse caminho Nesse caminho do aprendizado final Ele começa a colocar algumas estratégias Pra induzir ele a aprender algumas coisas Que ele não aprenderia Se ele ficasse só correndo pra frente E aí o que vocês acham que acontece aqui no fim? O que vocês acham que acontece aqui no fim? Ele começa a correr que nem um doido Aqui ele já tá fazendo outros experimentos Aumentou o tamanho do boneco Mas até chegar o momento aqui Que ele já começa a bater o recorde Ele faz 7,38 Quando na verdade aquele corredor lá fez 9,58 Então ou seja A Iá aprende mesmo E ela aprende pra valer Um outro que eu achei super divertido É esse aqui Esse cara fez uma simulação Já de um mundo assim Ele já criou Ele já fez uma Ele já criou todo um sistema Então assim O que ele vai fazer? Vai fazer umas gazelas E vai fazer um jaguar E vai começar a criar um mundo virtual Em cima dessas gazelas Desse jaguar Nesse caso aqui Ele vai fazer algoritmo genético Então ele tem alguns genes Um gene de velocidade Um gene de altura E um gene de visão Se o cara anda rápido ou devagar Se tem altura alta ou não E quanto ele consegue enxergar E ele fez todo um joguinho aqui Fez toda uma simulação 3D Colocou grama Colocou um ambiente Não sei o que lá Fez a gazelinha aqui Fez a gazelinha O modelinho 3D da gazelinha Se você gosta de game Se você sabe fazer jogos Se você gosta de fazer coisas virtuais Fala comigo Que de repente A gente vai fazer uma simulação dessa E a gente faz um vídeo E essa gazelinha gente Olha lá Ela vai começar a andar E ele vai começar a fazer a visão E vai começar a colocar algumas regras Ele faz inclusive Uma regra de acasalamento Aqui ó E ele vai fazer o seguinte Quanto que esse bichinho Tá com fome Quanto que esse bichinho Tá com sede Quanto de energia que ele tem E o quanto ele é E o quanto ele é Acasalável Porque daí ele tá tentando fazer Como é genético Aqui ele vai fazer cruzamento Vai ter uma fêmea Que vai tentar acasalar com o macho Aqui E ela precisa ter uma regra Pra fazer esse acasalamento ou não E aí papo vai Papo vem ó Rola uma friendzone aqui ó Porque o macho ele não tá muito bem Eles tem que buscar água Tem que buscar comida E vão vivendo nesse mundo maravilhoso E eles vão tendo filhotes aqui Como você tá mostrando assim Nasceram os filhotinhos ali E esses filhotinhos vão seguindo Aquela regrinha ali Eles vão fazer do acasalamento E cada um vai ter uma genética diferente Com uma estamina diferente Com uma velocidade diferente Com uma visão diferente E até chegar o momento Em que ele coloca algumas árvores E essas árvores podem ser Árvores baixas E árvores altas E ele começa a perceber Que com o aumento Da altura das árvores A árvore tinha 2 metros Depois as árvores começaram A ficar com 2 metros e meio Ele começou a perceber Que os cervos começaram a morrer E começaram a diminuir a quantidade Aí ele colocou uma variável a mais O tamanho do pescoço do cervo E conforme os cervos foram se adaptando O pescoço do cervo Começou a ficar um pescoço gigante Porque o cervo começou a se adaptar Ao ambiente Fechado Tá compreendido até aqui Olha só Olha os dados da simulação A altura das árvores começou a subir A altura do pescoço começou a aumentar Os cervos começaram a diminuir Porém em um dado momento Conforme eles vão se adaptando Esses cervos começam a sobreviver mais Com pescoços mais longos Entenderam como é que a genética Tá funcionando? Até que então ele coloca o coiote E ele insere o coiote ali na brincadeira E o coiote basicamente tem que correr atrás do cervo E agora é uma corrida de energia Olha lá Tem uma energia que ele tem uma força pra correr Que chega uma hora que ele cansa e para de correr E aí essa é a ideia né Eles tem que conseguir escapar desses coiotes Na prática Na prática o que acontece É que os cervos estavam todo mundo feliz E eles começam a cair Até entrar em extinção E os coiotes enquanto tinham cervo Eles sobreviveram Mas assim que os cervos entraram em extinção Os coiotes logo na sequência Também entraram em extinção Isso é uma lição da vida gente O ambiente tem que se equilibrar Isso é uma coisa Isso é uma coisa que me fez pensar bastante Quando a gente olha essas simulações Mesmo no mundo virtual De ambientes biológicos A gente vê a fragilidade que os sistemas tem A gente vê a fragilidade com que um desequilíbrio Pode desequilibrar todo mundo Acabou o cervo Acabou o coiote É um efeito em cadeia A conclusão que vem na minha cabeça É que o nosso sistema ecológico Toda a nossa existência Ela tá dependendo de um equilíbrio muito perfeito Que pequenas perturbações Podem ter consequências horripilantes E não se iludam que tudo dá pra resolver Nem tudo é resolvível Se a gente entrar num declínio de extinção Vai se extinguir mesmo E quando a gente roda essas simulações Quando a gente vê essas simulações A gente percebe Que a única certeza é a extinção E que a sobrevivência depende desse equilíbrio E que a gente tem que se esforçar muito Pra manter esse equilíbrio Isso é uma coisa muito interessante Que vem daqui Agora um dos caras que fez um negócio Bem mais complexo Bem mais complicado Também em relação ao algoritmo genético Ele explica toda a teoria Ele fez um serzinho que se autorreplica Que tem uma assinatura Que tem um blueprint Que tem uma genética nativa Essa genética Esse blueprint Ele é herdado Ele também passa por mutações E também sofre seleção E ele vai fazer toda uma brincadeirinha aqui Muito doida De fazer uma simulação aqui Ele coloca uma população De mil indivíduos Que são essas bolinhas Essas bolinhas Tem esses genes aqui Que ele explica bem com bastante detalhes Como é que funcionam esses genes Mas basicamente assim A bolinha consegue ir pra frente Pra um lado Pra cima Ela consegue desviar Tem várias coisas Tem toda uma tabela Tem toda uma explicação Ele consegue controlar a quantidade de genes Ele faz uns genes internos Esses 52, 56, 2F aqui Essas quatro coisas aqui Representam os quatro genes Que ele inventou Que esse serzinho aqui Que ele tá circulando tem E uma das coisas mais interessantes É que ele cria uma regra muito básica Ele fala assim ó Eu vou fazer mil serzinhos Com quatro genes E um gene interno E todo mundo que vier pra esquerda Sobrevive Quem foi pra direita Morre E ponto final E esses aqui vão se reproduzir Essa regra simples Ela não é ensinada pro organismo Ela simplesmente é uma regra do ambiente O ambiente fala assim ó Ficou pra lado direito Morre Ficou pra lado esquerdo Não morre E isso faz com que Esses bichinhos Com apenas quatro genes Com um gene interno Que eles comecem a aprender ó Na geração 1 Ele já não aprende nada Ele vai acelerando aqui ó Ele vai pra gerações mais pra frente Na geração 20 Aqui eles ainda não fazem nada Mas quando chega na geração 50 As coisas já começam a mudar E elas começam a ir tudo pra direita Por quê? Porque só tava sobrevivendo os carinhas da direita E essa é uma das lições que fica nesse vídeo Que não importa gente Esses seres aqui Eles não foram ensinados a ir pra direita Eles não foram reforçados a ir pra direita Simplesmente quem ia pra direita sobrevivia E quem não ia morria E quem sobrevivia reproduzia E por isso que esses caras foram pra frente Entender a evolução de Darwin E entender o reforçamento São duas regras muito parecidas Mas que tem funcionamentos bem diferentes No aprendizado por reforço Você é recompensado por fazer alguma das ações No darwinismo Você morre se você não fizer alguma coisa É bem diferente Ninguém te dá pista nenhuma que vai dar certo Você só percebe quando você já morreu Eu recomendo muito que vocês vejam esse terceiro vídeo Assistam ele inteiro Eu não vou comentar ele todo Porque ele é muito complexo E agora o cara dá mais uma visão geral Ele explica todas as etapas Ele fala todos os sensores Fala todas as saídas Comenta os neurônios internos Explica tudo o que ele fez Explica o que cada um desses sensores faz Explica cada uma das ações que eles conseguem fazer Coloca algumas situações, problemas Pra eles tentarem resolver Explica a importância que tem A variação genética Explica a importância que tem a mutação O que acontece quando tem mutação E quando não tem mutação Mas o que eu quero mostrar de fato Aqui nesse vídeo É o seguinte Ele faz a introdução De um gene aqui Tá vendo o Kill Que é um gene matador E a função dele realmente É destruir os outros E ele coloca aqui pra simular Coloca esse monte de genes aqui E começa a ver o que que tá acontecendo Quando ele começa a fazer a avaliação Do que que aconteceu Por exemplo Olha aqui ó Laranjinha são os matadores E o verdinho são os sobreviventes Os laranjinha aqui prevaleceram Ficaram em quantidade muito maiores Dos sobreviventes Que ficou pouquíssima gente Porém Em um certo momento Rolou uma inversão aqui Em que os matadores Acabaram ficando em minoria Mas logo na sequência Os matadores aqui Voltam E voltam a ser a maioria tudo de novo E ele percebe Que existe uma incompatibilidade Ou eles ficam lá em cima Ou eles ficam lá embaixo Ele faz alguns outros testes Ele consegue alguns pontos de equilíbrio Um pouco diferentes Um pouco melhores Mas ele comenta Que ele nunca consegue estabilizar Esse comportamento Sempre que tem esse matador Aqui no meio E isso deixa uma questão aberta Afinal de contas Isso aqui imita a vida Ou isso aqui é só uma simulação De videogame É só uma simulação de computador Que não tem nada a ver Que a gente não consegue extrapolar Que a gente não consegue Fazer afirmação nenhuma Eu sei que é o seguinte gente Se você que tá assistindo aí Gosta de fazer simulação Gosta de fazer joguinho E tá afim de fazer um projeto De a gente começar a fazer Um projeto grande De inteligência artificial Que a gente vai fazer Algumas simulações aqui E a gente consegue Colocar esse negócio Pro pessoal usar Fala comigo Porque no geral Esses projetos Que envolvem alguma coisa De jogo Que envolvem alguma coisa De virtualização São projetos maiores São projetos mais longos Mais complexos Não dá pra fazer sozinho E se você tem interesse Em participar de um projeto De inteligência artificial Bora que a gente vai fazer Esse negócio acontecer Sempre lembrando Que tudo que eu faço Aqui no canal É código livre É código aberto E se tudo der certo A gente vai entrar pra história A minha conclusão final De tudo que eu venho estudando É o seguinte Se a gente for juntar Com aquele vídeo Da vida artificial Que você já deve ter visto Se vocês não viram Assistam o vídeo Da vida artificial Na vida artificial A gente começa a partir De regras básicas Criar umas coisas Umas vidinhas lá Por exemplo Você começa a gerar Umas coisas Que parecem umas células Parece uns cometinhas Coisas assim Vidas artificiais Quando a gente trabalha Com algoritmo genético Ou quando a gente trabalha Com reforçamento Algoritmo genético Ou reforçamento Parece que não tem Um link muito claro Entre como que essas regras Como que essas coisas Aqui que se comportam Como vida Vão um dia se transformar Numa genética E num bicho Que tem reforçamento E num serzinho Que tem um sistema nervoso Que tem um sistema nervoso Que tem uma rede neural Então parece assim Pra transformar Esse serzinho biológico Aqui Essas leis da física Em genética Não é um passo tão simples Parece que tanto os biólogos Quanto a galera da IA Esqueceu um ponto específico Esqueceu um ponto importante Depois que a gente cria um gene A gente precisa criar Um sistema de reforçamento Imagina o que a gente Tá fazendo A partir de regras simples A gente cria Um algoritmo genético Que cria um sistema De reforçamento Que cria um sistema nervoso Que cria uma rede de conexões Que cria a consciência Gente Isso aqui Tá faltando um monte de coisa Tá faltando um monte de coisa Aqui no meio Faltando coisa aqui Faltando coisa aqui Faltando coisa aqui A gente tá meio que Encurtando E escondendo E tá igual um peru Aqui ó Escondendo a cabeça Aqui debaixo da terra E esquecendo Que tem um monte de gap Faltando ali Então eu convido vocês A começar a tentar Resolver esses gaps Como que eu faço Um sistema de regras simples Virar uma genética Como que eu faço Uma genética Virar reforçamento Como que eu faço Reforçamento Virar sistema nervoso Como que eu faço Um sistema nervoso Virar uma rede de conexões E como que eu faço Uma rede de conexões E se tornar consciente Me parece que Esse é o ciclo da vida Se a gente for tentar Fazer esse ciclo No computador É isso que tem que acontecer E uma coisa importante Também que eu percebi Gente No mundo real Imagina assim Que você tem um átomo E aqui tem um elétronzinho Rodando aqui em torno dele Quando a gente passa Para o computador Isso aqui ó Esse elétron Vira uma posição Por exemplo XYZ Essa distância aqui Vira uma distância D Que é um raio Esse cara Tem uma velocidade Angular Ao mesmo tempo Ele tem uma velocidade Linear A gente começa a transformar Uma coisa aqui ó Que na prática Que na vida No mundo real É em tempo real E a gente começa A transformar isso aqui Em um monte de variáveis E um monte de cálculos E nisso A gente sofre Do problema Da virtualização Imagina que tem um carrinho Um carro real No mundo real Andando na rua E você faz um jogo Que simula esse carro A gente já sabe O que que acontece A hora que a gente Modela essas leis Da física Nesse carro aqui E coloca Que renderiza Tudo que tem que renderizar E coloca todas essas regras E tudo mais Isso aqui fica uma lerdeza Isso aqui fica uma lentidão Isso significa Que os nossos modelos De inteligência artificial Baseado em multiplicação De matrizes Sofrem disso O neurônio real Gente Ele acontece em tempo real O neurônio virtual Por outro lado Gente Ele tem que ficar fazendo Um monte de multiplicação Ele é todo complicado Todo complexo Todo cheio de atraso Em algum momento A gente sai da prática Faz a teoria E depois a gente vai ter Que fazer essa teoria Voltar a ser prática Ou seja Isso que a gente Está pesquisando hoje De inteligência artificial Provavelmente em algum momento Vai voltar a ser mundo real Vai voltar a ser nanotecnologia Por exemplo Vocês estão entendendo O meu ponto? Isso aqui em algum momento Vai virar nanotecnologia Em algum momento A gente vai ter que fazer Esse caminho de volta E é isso que é interessante Gente Não tem resposta pronta Não tem certo e errado A gente está construindo A história aqui Eu não sou aquele professor Que vai te ensinar a resposta certa Porque a resposta certa A gente ainda nem sabe Não adianta achar Que inteligência artificial É ir na escola E aprender inteligência artificial Não Ninguém sabe ainda É uma área de pesquisa Em aberto Ainda dá tempo de descobrir Pode ser que amanhã Alguém descubra Pode ser que daqui 20 mil anos Alguém descubra Pode ser que nunca Ninguém descubra Mas como a questão Está aberta Nós somos os pesquisadores Que vão fazer a história Se você quiser apoiar Vídeos como esse Seja membro do canal Os membros Têm acesso antecipado Aos vídeos E também acesso A um grupo de Whatsapp Deixa seu like Valeu